Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer para criar várias contas Google sem número de telefone É bastante simples, você vai ver que é um truque que você pode estar aplicando aí no seu celular E você vai ser capaz de criar várias contas sem precisar de nenhum número de celular Olá, seja bem-vindo, meu nome é Rubinho e você está no canal Neuralizando Acredito eu que você já tentou criar sua conta Google e quando você vai confirmar ela Pede número de telefone e sempre fica dando aquele erro lá que você não pode criar mais nenhuma conta Se você vem aqui, coloca aqui um nome, sobrenome, o nome de usuário Vamos colocar qualquer coisa aqui para a gente ir mais rápido Vamos colocar aqui teste 5656, teste 5656 E comenta aqui embaixo para eu saber qual o modelo do seu celular Por que para você não está dando certo E nessa etapa aqui a maioria das pessoas não consegue avançar Fica aparecendo aqui em cima dizendo que você precisa inserir o número de telefone Ou que aquele número de telefone já foi utilizado várias vezes Para você aparecer exatamente como está aqui Para você aparecer dessa forma e você conseguir avançar Você precisa simplesmente seguir o passo a passo que eu vou te mostrar a seguir Então vamos pular aqui, não precisa colocar número de telefone Aqui você vai colocar um e-mail de recuperação opcional caso você queira recuperar essa conta no futuro Se você não tiver um e-mail de recuperação, você não vai ser capaz de fazer a recuperação dessa conta Então vamos lá, continuando aqui Vamos colocar aqui a data de nascimento, vamos colocar qualquer coisa Presta atenção pois você não precisa utilizar este passo a passo aqui Vamos colocar aqui uma idade mediana Então vamos colocar aqui o sexo, vamos colocar masculino E clica no botão próximo Feito isso, já está concluído A sua conta já pode ser criada E o que eu fiz demais neste passo a passo aqui? Nada Todo mundo pode fazer este passo a passo aqui de olho fechado Certo? Olha aqui Vou te mostrar aqui que eu criei mais de uma conta Está aqui, duas contas já criadas neste aparelho Simplesmente fazendo este passo a passo Para você conseguir fazer isso, você precisa de um simples truque Que eu vou te mostrar agora E este vídeo foi simples de fazer Mas eu peço que você deixe o seu joinha Para poder facilitar aí Para poder apoiar o nosso trabalho Comenta aqui embaixo com a sua cidade E por que você quer fazer uma conta Google Beleza? Vamos continuar aqui agora Para você começar este passo a passo A primeira coisa que você tem que fazer É vir na Play Store Isso mesmo Você vem aqui na Play Store Coloca aqui Google Você colocando aqui Google na Play Store Você vem aqui no aplicativo do Google E atualiza ele Deixa ele atualizado Se o seu não está atualizado Você precisa atualizar ele Depois disso Você verifica Se está ativado A atualização automática Se estiver atualizado Beleza Uma outra informação Uma outra informação que você precisa Também certificar se está ativa É você vir aqui Liga aqui em cima Aqui no seu perfil E depois você vem em Play Protect E verifica Se o seu Play Protect está ativado Se ele estiver ativado Isso aqui é muito importante Para que você tenha o seu aparelho seguro Para você não correr nenhum tipo de risco No futuro Por causa dessa conta Da forma que eu vou estar te mostrando Que você vai conseguir criar essa conta Depois disso Então Agora você vai vir aqui E vai procurar por configurações Aqui no seu celular Abriu configurações aí no seu celular Você vai procurar por Deixa eu achar aqui Deixa eu achar Google Achou Google Você vai clicar sobre ele Vai abrir a janelinha do Google Abriu Aqui vai ter as suas contas Que estão nesse aparelho Esse caso aí Para você não aparecer exatamente Como eu mostrei Então você vem aqui em cima E pesquisa por Google E então vai abrir essa janelinha Olha só gente Mas é muito importante Antes de eu mostrar para vocês Que vocês assistam O começo do vídeo Pois no começo do vídeo Mostram uma dica muito importante Se você não fizer aqui Se você não ativar Você não vai conseguir criar Várias contas Ok Você precisa estar ativando E se você tentar Sem fazer isso Que eu mostrei no começo do vídeo Você vai acabar Como que eu vou falar para vocês Criando um arquivo No seu celular E dessa forma Você não vai conseguir No próximo Pois o aplicativo é inteligente E ele vai detectar ali Como se fosse um robô Criando várias contas E você não vai conseguir Criar sua conta Beleza? Então voltando aqui Para o Google No aplicativo Google Deixa eu voltar aqui Caso você saiu pulando Clica aqui Vai clicar nos três pontinhos Então aqui você vê Em configurações Em configurações Aqui a gente tem várias coisas Que a gente Precisa configurar Então presta muita atenção A primeira delas Você vai clicar Aqui em privacidade E segurança Aqui também Tem várias coisas Que a gente vai fazer A primeira delas é Sempre usar conexões seguras Você vai desativar Acessar forma de pagamento Você vai desativar também E aqui Em não rastrear Está vendo aqui? Você vai deixar desativado Deixa eu dar um pause aqui Eu já volto Pronto então Agora aqui nessa parte Que a gente vai Clicar em remover dados De navegação E você vai colocar Todo o período Vai limpar tudo Todo o período Você vai limpar Todas as informações Aqui É muito relevante Isso aqui É muito importante Depois disso Você vem aqui Em configuração de site Então Você vai clicar aqui Todos os sites Deixa aparecer aqui No caso aqui Não vai aparecer Porque eu acabei de remover Mas enfim Se tiver aparecendo Qualquer site Aqui por exemplo Google Você vai clicar Sobre ele E vai remover Ok? Remover tudo Vai deixar zerado Depois disso aqui Antes Deixa eu mostrar aqui Para vocês Uma outra coisinha Aqui No computador Que eu fiz No meu emulador Seguindo esse mesmo Passo a passo Que eu estou acabando De mostrar para vocês Eu consigo fazer Uma conta Dentro do De um emulador No computador Como você pode ver aqui Isso aqui é um emulador Tá? Você consegue fazer Uma conta aqui também Que deu erro Porque Essa conta Já tinha começado Então Ela simplesmente Não Não Expirou a página Expirou Então não deixou criar Então vamos colocar aqui Qualquer nome Tá vendo aqui Você vai colocar aqui Qualquer nome Seguindo aquele passo a passo Que eu acabei de te mostrar Você com certeza Vai conseguir criar A sua conta Tá bom? Vamos colocar aqui A senha teste 1, 2, 3, 4, 5 Beleza? Vamos clicar aqui Em avançar Vamos ver se eu acertei a senha Ah tá Porque eu coloquei teste Não pode Vamos clicar aqui Podô O 1, 2, 3 Podô O 1, 2, 3 Beleza? Vamos clicar aqui Em avançar Vamos ver se eu acertei a senha Acho que eu errei a senha de novo Repetir a senha igual Ó Tá criando Tá criando Pronto Aqui tá pedindo O número do telefone opcional Vamos clicar aqui A data de nascimento Como você pode estar vendo Eu tô criando Várias contas Você tá assistindo Eu criar várias contas Desde o começo Desse vídeo Tá? É bastante É interessante Gente Uma coisa Tá? Que eu sempre tô usando É aniversário É ano de nascimento De 1900 A Na 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 casa de Mil E 1980 E alguma coisa Tá? Tenta você sempre fazer Desse jeito Trinta não dá Trinta não dá, né? Tem que ser Três Beleza Vamos clicar aqui em avançar Deixa eu concluir aqui a conta Ó Deixa eu ver aqui Tá, 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 tá Aqui Concordo Concordo Pronto Conta criada Três Terceira conta criada Utilizando esse método Uma atrás da outra Assim, ó Bem rapidinho Sem parar Tá? Criei uma aqui no 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 Computador E também Criei É Duas contas Aqui no celular Pra vocês Acompanhar Tá bom? Aqui em tempo real Então É isso Se Se você É Chegou até aqui Presta atenção Pra finalizar isso aqui O passo a passo Pra você entender Como que você vai conseguir De fato É Tá criando essa conta aqui Agora vem uma parte Muito importante Que você precisa fazer Lembra lá anteriormente Que eu pedi pra vocês Ir lá na Play Store E atualizar o seu Google Pois é Eu pedi isso Por um detalhe Você precisa Estar com a sua conta Atualizada Pra você Começar a criação Da sua conta Da seguinte forma Ó Criar A CC Feito isso Você clica em avançar Não faça diferente Tá? Não pesquisa diferente Faça exatamente desse jeito Aqui você vai colocar Para mim Colocou um para mim Aqui você já pode começar Fazer a criação Da conta Exatamente como eu mostrei No começo desse vídeo Beleza? E vai dar certo Pra você Agora comenta aqui embaixo Qual o modelo de celular Que você está tentando Se deu certo Pra você ou não Tá? Se não tiver dado certo Você deixa o modelo Do seu celular Que eu vou trazer Outras dicas Pra você resolver isso E este é aquele momento Que você deixa o seu joinha Por dois motivos Primeiro Que eu vou saber Que você gostou desse vídeo E segundo Que me ajuda muito A entregar esse vídeo Pra mais pessoas Que você gostou desse vídeo Que você gostou desse vídeo